Música Pois é, João Mano, não sabia dessa história aí não. Com essa bombinha aí então? Com essa bombinha aqui. Eu... 90, 100 hectares, batendo veneno. Antigamente ninguém tinha condição de comprar aqueles aviões, né? Ah, é mesmo. É caro, né? É caro. Aí eu ia em riba do trator só. 100, 400 hectares, era do mar pra meio dia que eu tirava, batendo veneno. Garra dinheiro. Metade do dia, João Mano? Aí você cobrava era pro diária? Não, eu cobrava pro serviço. Em Preita. Era em Preita. Aí inventaram esses aviões que jogam veneno, aguas. Aí eu fiquei sem serviço. Por isso que eu tô aqui tirando só mesmo mosquitinho de pé de laranja. Mas nunca vendeu a bichona. Vendeu isso aqui? Deu, meu amigo. Mas se for pra vender, você vende. Olha a bomba dessa aqui, ó. Eu pinto biscreta com ela. Eu bato veneno pra muriçoca lá em casa. E... Veneno aqui pra tudo. Rapaz, esse aqui tem serventia demais. É mesmo. É mesmo. Mas a proposta dele foi boa. Ele falou que te dá 150 na bombinha aí, ó. Nunca? Não, cara. 150. Rapaz, essa bombinha aqui. Ele já tá com dinheiro no portão já ali, ó. A minha família todinha eu criei por causa dessa bomba aqui. Mas não era no garimpo? Não. É, no garimpo também. Mas aqui, ó. Eu ganhava dinheiro. Batendo veneno em plantação. Pintando bicicleta. Tudo com ela. Tudo com ela. E batendo veneno na casa das pessoas que não queriam muriçoca. Matava muriçoca tudo. Uma casa igual a essa sua da fazenda que você cobrava quanto? 8 mil pra tirar, bater as muriçoca. Na época, né? Hoje 8 mil. Naquela época eu valo mais de 50. É mesmo? Ganhava dinheiro demais, então eu ia amar. Rapaz, uma vez. Sem brincadeira. Eu não gosto nem de falar essa história que a Maria não gosta, não. Eu capotei um carro com 6 raparigas dentro e 4 sacos de dinheiro cheio. 6 raparigas? E cadê as raparigas? Não, ninguém morreu, não. Foi uma capotadinhazinha, pouquinho. Aí espaiou. Espaiou. Eu, mulherzada e dinheiro. Tudo no chão. Tudo no chão. Pra todo lado. Ninguém se machucou, não. A Maria. Então essa bombinha tem história, né, seu amor? Pra vender, não. E a bomba. Aí quando eu vi que o carro tava com o dinheiro capotado, eu me desesperei pra achar a bomba. Mulher, dinheiro. Você não tava nem aí. Pra achar essa bichinha aqui, porque sem essa aqui, como era que eu ia ganhar mais dinheiro? Verdade. Então eu vou lá falar pra ele lá. Ele tá com 150 no bolso ali. Ah, eu não vendo não, vendo não. 150. 200 você vende, né? Aí essa bombinha é fácil de usar. Você coloca o veneno aqui por cima aqui, entendeu? É só apertar. Oi. Vem cá, tu. Vem cá. Foi, seu amor. Olha. Ah. Essa moto não tá... Você botou gasolina? Botei. Dez real. Deixa eu te falar. Ah. Quando eu ia passando um monte bem ali, eu vi que tu olhou pra minha moto. Tu botou quebrante nele. Não, eu não. Tu tem um oi ruim. Moto boinha, foi só tu olhar ali que não prestou mais. Não, seu amor, eu não fiz isso não. Dez gasolina. Bota gasolina nela. Eu botei dez real, rapaz. Eu só rodei uns 500 quilômetros. Não era pra ter acabado. Ó. O bicho não pega. Dá um jeito de resolver. Não, eu não. Eu oi ruim. Eu sou mercante. Tu botou quebrante na minha moto. Só maria, é gasolina. Vai botar gasolina. Depois você volta aí. Não é gasolina não. É, é gasolina. Botei dez real ontem. Eu só rodei 500 quilômetros. Então bate o pedal de novo aí pra ver. Nem acende mais rasos do painel, meu Deus. Tu botou quebrante na minha moto. Pode ir lá consertar. Oi ruim. Tá bom, eu vou lá. E aí, Seu Osmar. Oi. Empresta a moto rapidão pra ir no mercado ali. Vou comprar a caixa de leite e a farinha. O Marinho pediu. Meu pai disse pra nunca emprestar a moto pra malandro, nem carro. Nem revolver. Prestão. Mas você emprestou pro Roberto ontem. Mas o Roberto, as caminhadas dele é só pra igreja. É só coisa séria. E eu vou pra onde? Vou pro mercado. Não. Não emprestado. Hoje não, viu? Não, mas é bom mesmo. Porque a moto não tá nem pegando, né? Aí ó. Essa moto é muito boa. Então liga, bicho. Tu botou ruim na minha moto? Eu mesmo não. Podia quebra capacete a cabeça? Liga a moto, uai. Bota o velho, gente. É porque ele vai. Tu botou gosto ruim na minha moto? Seu Osmar tá chegando aqui já, seu Osmar. Seu Osmar? Oi. Ó, o Roberto falou que você comprou um carro novo. Abre o colchete ali pra mim. Ó aqui. O que eu comprei? Não, carro novo ele falou. É, e essa? Já vou mandar rebaixar. Botar uns rodão. Você não comprou não foi pra fazer mudança não, frete não. Foi, mas eu vou rebaixar e botar uns rodão. Vou deixar isso aqui do chão, ó. Pra quê? A mulherada gosta. A mulherada? Abre o colchete ali pra mim. Ah. Tô vindo, hein? Bom, o Seu Osmar é sempre assim, sempre cheio de bagunheira na traseira. Aqui, ó lá. Cavadeira, arame. Tá fazendo cerca, Seu Osmar? Tô. Onde que é? De frente à terra, não dá pra reder aqui não. De frente à terra do Lindomar. Lindomar? Você tá com quantos pião trabalhando lá? Eu tô precisando trabalhar hoje. Rapaz, já tem seis trabalhando lá pra mim. Seis, lá em Preita, é? Lá em Preita. É de área lá hoje? Como é que é? Em Preita. Preita? Tem vaga lá pra mim? Não. Não? Nem pra esticar o arame? Não. Tu não dá conta não. Tu é menino de cidade. Cavar, cavar ou você cavar com a cavadeira. Ei, Seu Osmar, você cavar. Seu Osmar. Ô, Seu Osmar. Eita, pronto, tá aí, Seu Osmar. Com açaí que o senhor pediu. Tá aí os onze pacotes. Ainda vem essa bacia de brindes. Não, isso é cimento. Não é açaí, ó. Cimento. Açaí, Roberto. Ah, esse pequeninho não tinha visto, não. Porra, vai devolver. Plejumento de marca. Olha, tá mais. Foi o Messia que me vendeu. Mas, rapaz, tu rai, comprou aqui na mão do Messia. Ô, eu aqui me vendeu dizendo que era açaí. Messia. É por isso que ele tá aqui todo parceiro, meu dinheiro. Achando graça. Pode devolver o dinheiro. Ô, moço, deixei de dinheiro. Então eu disse que essa parceira é de brinde pra comer o açaí nela. Suja, eu deixei. Suja ainda. Você arrependeu de comprar? Tu falou que era açaí, Messia. É, eu falei. Não tá lá? Eu não soubeu o que era, o que você queria. Tá lá. E dá o dinheiro de volta. Anda. Dá o dinheiro, Messia. Meu Deus do céu. Dá o dinheiro de volta e pega a sua bacia real. Toma. Tá aí. Não é só isso aí não, Roberto. Te vira, Roberto. Te vira. Ei, irmão. Oi. Não sou de fazer fofoca, mas eu vi o Roberto vendendo ovo na tua Saveiro. Cheio de som, vendendo ovo. Mentira. Foi. Olha ele ali, ó. Escuta me falar que tu tava vendendo ovo no meu carro. Em que carro? Na Saveiro. Que tava aproveitando o som dela, né? Que é bom, aí eu tava fazendo uma rendinha extra. Então me dá o dinheiro. Me dá o dinheiro, porque o carro era meu. Vai, não vendi nenhum. Vendeu, vendeu sim. Vendeu tudinho. Eu botei gasolina. Não, me dá o dinheiro aí. Eu botei gasolina, senhor Marcos.